E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você sabe a diferença entre um artefato e um corpo estranho numa radiografia ou num exame radiológico? Não? Pois bem, vou te trazer as respostas neste vídeo. Então já vai deixando o like aí embaixo e você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E também nos siga nas redes sociais, o arroba Radiologando e o arroba Bigordiluprof. Lá a gente tem postagem todos os dias e você não vai querer ficar de fora. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Quem aí já estagiou ou está estagiando sabe muito bem do que eu estou falando. Já imaginou? Pega lá uma radiografia e tem alguma digital, alguma coisa que não faz parte da estrutura e basicamente você fica se perguntando, o que é isso aqui? Então, em alguns casos, isso pode ser um artefato ou até mesmo um corpo estranho. Mas o que eu quero te dizer é, existe diferença entre esses dois. O artefato, por sua vez, geralmente, ele é causado antes, durante ou depois da exposição, ou seja, da interação dos raios-x com o filme radiográfico. Basicamente, o artefato, ele é alguma alteração que ocorre na imagem e que a gente consegue observar após o processo de revelação. Esses artefatos, por sua vez, podem ser digitais, podem ser luz de vedamento. Para quem trabalha com câmera escura, o ambiente, por sua vez, deve ser totalmente vedado à entrada externa de luz. Por quê? O filme radiológico, ele é sensível à luz visível. Então, pequenos feixes podem, sim, velar o filme radiográfico, criando densidades ópticas no filme, o que impossibilita de uma visualização correta das estruturas na radiografia. Além das digitais, o velamento pode acontecer também de alguns arranhões causados pelos rolos dos hacks das processadoras, ou até mesmo por sujeiras que ficam lá nas cubas do revelador, do fixador, ou até mesmo da água. Outro artefato bastante curioso também é a energia eletrostática. Como vocês podem observar aqui na tela de vocês, parece que são algumas raízes, mas, na verdade, estas raízes, por sua vez, geralmente é causada quando há um impacto do filme radiológico com outra superfície, ou até mesmo pela forma que você pega o filme, seja na hora de colocar na processadora, ou até mesmo recarregar o chassi. Então, por exemplo, você pega um chassi que está carregado com filme virgem, e você joga, coloca de qualquer jeito, e basicamente ali gera um barulho ou algum impacto, pode gerar essa energia eletrostática. Então, é muito importante termos cuidado, e principalmente no manuseio do filme radiológico na hora de realizar o exame. Diferente do artefato, o corpo estranho, de fato, a gente tem aí uma palavra corpo, ou seja, a gente tem ali, de fato, um objeto, que está presente no filme radiográfico, mas que não tem nada a ver com a estrutura radiografada. Corpo estranho, geralmente, são considerados como adornos. Por exemplo, correntes, relógios, pulseiras, anéis, brincos, entre outros objetos metálicos que podem aparecer na radiografia. Desde esses adornos externos, e até mesmo alguns detalhes e enfeites de roupa, como, por exemplo, no botão da camisa, alguma etiqueta de metal, pode ser caracterizada como corpo estranho. Então, corpo estranho, na verdade, é algo que está na radiografia, que, por sua vez, não é referente à estrutura anatômica radiografada. Então, corpo estranho, você já deve associar que algum objeto que está ou na roupa do cliente, ou até mesmo fora da roupa, mas que chegue ali em algum lugar que está saindo na radiografia. É muito importante observarmos não só a questão do corpo estranho, mas também dos artefatos na radiografia, pois isso pode dificultar muito o diagnóstico a ser dado pelo médico. Então, vocês estão vendo aqui na tela de vocês alguns exemplos de imagens que contêm artefatos e corpo estranhos. É muito importante saber diferenciar cada um deles, para a gente já poder ficar ligado, e na hora que a gente for realizar o exame, a gente, de cara, já conseguir identificar. Bom, para você aí que ainda não foi para o estágio, ou que vai estagiar na radiologia num método convencional, ou seja, com químicos reveladores, é importante estarmos aí atentos a esses tipos de artefatos. Um fato curioso é que tanto no convencional como no digital, o corpo estranho, ele pode continuar existindo naturalmente. Então, para isso, para evitar com que saia algum tipo de corpo estranho na radiografia, é muito importante você oferecer a bata ao cliente, pedir para ele retirar a camisa, a calça, ou até mesmo sutiã, brincos, adornos, para evitar você ter que realizar o exame novamente, o que pode gerar aí uma dose de exposição maior para o cliente. Então, já oferece aí a bata ao cliente, já para ele poder ficar com aquela roupa específica para poder realizar o exame. Bom, pessoal, então este vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. E se você ainda quiser radiologar um pouco mais de perto com a gente, nos siga nas redes sociais, arroba radiologando e arroba igogioprof. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Valeu! Tchau!